Olá gente, eu sou Bia, Bia Sveich, a única títia realmente conhecida pelo Greenpeace pra estar diante da televisão, pra dar aula de comportamento, postura e etiqueta. Você sabe que assistindo a gente, você vai ser uma pessoa civilizada, uma pessoa realmente de traga sociedade, uma pessoa que vai fazer parte do nebraísmo. Então se vamos lá a nossa aula, vamos! Vamos tirar dúvida aqui de uma aluna chamada Jaqueline Leite. Ela é de Vitória, Espírito Santo. Acompanhemos! Ah, alvenaria Lupercinho Rodrigues Júnior, que choro mais deprimente é esse, criança. O que foi desta vez, menino? Mãe, eu acordava isso, babãe. Ah, babãe, eu tava indo pro colégio, babãe. Tu morre sem fórmula, infeliz, fala logo. O meu óculos caiu, babãe. O meu óculos, meuzinho, caiu, babãe. Caiu a perna. E a senhora sabe que eu, sinhoco, não enxergo nada, babãe. Como é que eu vou enxergar sinhoco, babãe? Se o meu óculos caiu a perna, babãe. Ah, babãe, babãe, babãe. Ah, menina exagerada, não é? Ó, tu vai lá no teu tibetão e peça a ele um pedaço de arame. Mas, babãe, eu cego da vista, babãe. A senhora vai fazer uma cerca, babãe. Pra que essa cerca, babãe? Não é cerca, não, abirobado. É pra colocar no lugar da perna do teu óculos. Pra tu não perder a aula. Oba, vou andar com óculos perneta. Para esta music. Como é que é aí, menino? Gente, vocês não estão exagerando, não. Isso aí é ficção pura, né? Isso aí nunca aconteceu, não. Não, ser sincero. Alguém já viu alguém de óculos com uma perna e a outra sendo um arame? Não, não, gente. Não, mentira. Já teve mesmo. Você pode dar o nome e o CPF dessa miserável pra mim atrás? Não, porque quanta podice tinha aí nessa cena de vocês? Começar pelo nome do menino. Lupercinho Rodrigues Júnior. Como se ele tivesse o DNA de Lupercinho Rodrigues. Um dos maiores cantores da música internacional brasileira. Vamos debater a cena. Bom, o menino perdeu a perna do óculos, não foi? Óculos é impeba. Óculos é de ótica de terceira categoria. Óculos é de 15 pontos. Mas tudo bem, pobre tem o direito de ter óculos. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Pode comprar óculos barato mesmo. Agora, quando perder a perna, meu povo... Faz um sacrifício. Vá rastejando, batendo nas paredes, pega um pau, um guia. Mas não bote pedaço de arame pra substituir a perna que você perdeu, não. É muito ridículo. O menino e o colega dele lá no colégio vão mangar dele. Esse menino vai sofrer um trauma. Ô mãe doida. Colocar arame pra substituir a perna do óculos. Isso não é nem podice, já é terrorismo. Cadê os direitos humanos? Cadê? Portanto, substituir perna de óculos perdida por pedaço de arame é pod, pod, pod. Tá aí foram as nossas podices de hoje. E se você é fã do nosso programa, se você quer se informar, pegar detalhes da gente, mandar recado, beijo. Então vamos lá. Clique em curtir na nossa fanpage. Facebook.com.br Então eu vou ficando por aqui, desejando a toda assim muita sorte, luz, luminação e mandarismo. Um beijo, tchau, diabos pod.